Tempo já, umas manchas e tudo mais, a ideia é colocar o bico dele logo abaixo do rolo, nem no rolo e nem abaixo, logo abaixo aqui, para que quando a gente estiver projetando, essa projetada vá para a parede, não no rolo, e a gente só usa o rolo para estar abafando, então eu vou gatilhar ela quando estiver abaixando, então aqui o rolo não está transferindo nada de material, agora assim que eu aperto, eu estou transferindo ela, então eu vou fazer isso aqui, vou seguindo o material, então a transferência é realizada pelo spray, por isso que eu tenho essa perfeição na aplicação, então mesmo que eu esteja com o rolo molhado, a transferência é essa aqui, então a partir do momento que eu estou transferindo com o spray, eu tenho uma cobertura muito maior sendo feita, e nesse caso é muito maior, então aqui a gente está usando o bico 521, o bico típico dele é o 721, que dá certinho o leque, então aqui eu estou com o leque um pouquinho menor, por isso que estou cobrindo um pouquinho menos do que o rolo inteiro, aí por exemplo, cheguei aqui embaixo, quero fazer a mesma coisa, vira um pouquinho isso aqui para cá, e começa debaixo assim, então vou até lá embaixo, e passo a embeira aqui na palestra, então isso aqui é só para você ter uma ideia de pão limpo, pode ser o seu trabalho com a máquina delas, e vamos ficar por aqui para vocês, isso aqui serve para fazer a parte de textura em prédio, ou, perdão, a repintura em prédio, você pode estar tirando essa parte aqui, ficando só com o gatilho mais curto, a pistola é em linha, então vou estar segurando nela dessa forma aqui, sem ter aquele desconforto de estar com a pistola dessa forma, isso aqui pode ser removido também, pode chegar em algum retor que eu queira fazer, ou chegar em algum lugar mais próximo, mas vamos dar só uma olhada aqui, por exemplo, eu estou trabalhando com elas, e em nenhum momento essa parte metálica aqui sofreu, pode aproximar disso, vou chegar aqui em cima, vou botar ela logo a barra, e que meu rolo pegou lá em cima, mas a parte do elas mesmo, não chega a afetar a estrutura metálica, então você pode ver que a pulverização é muito baixa mesmo, e aí se eu quero fazer uma extensão maior, eu posso fazer realizando essa parte, então de novo, estou do lado de uma grade azul, eu não tenho pulverização alguma de elas, então se você chegar com a pistola nessa distância, tiver algum lugar que você não possa chegar com pulverização, você não tem pulverização alguma ali, então, está aí uma demonstração do JetWall da Graco, a ferramenta vem completa, já é só ligar em qualquer spray, é ela seu, desde a GX21 até as máquinas maiores, aqui a gente está com uma Mark V, mas é uma máquina muito grande para essa operação, até que você quase não escuta ela trabalhando, usando a tinta, cheia o início da MetaLotex, beleza? Um grande abraço e até a próxima!